Boa noite, noite de 5 de janeiro, para mais uma curiosidade bíblica. Hoje nós vamos falar do número 4, já falamos do 1, do 2, do 3 e hoje o número 4. Você sabia que o número 4 é o número da criação e símbolo da universalidade e aparece 225 vezes na Bíblia? Observe bem, a Bíblia fala dos quatro confins da terra, mencionados em Isaías 11 e 12, e é símbolo da extensão do mundo criado por Deus. Quatro também são os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, números capítulo 2, versos 3 e 10. A Bíblia menciona também quatro ventos e quatro ângulos do céu. O profeta Ezequiel contemplou quatro seres viventes, cada um possuindo quatro rostos e quatro asas. João também contempla a mesma coisa no livro do Apocalipse, capítulo 4, quatro seres viventes, diante do trono de Deus, cara de leão, cara de boi, cara de homem, cara de águia. Na parábola do semeador, Jesus citou quatro tipos de terreno, que representa também quatro tipos de coração. Mateus capítulo 13, verso 1 a 13. O profeta Zacarias contemplou quatro chifres, quatro ferreiros, quatro cavalos e quatro carros. João também no Apocalipse, na abertura dos selos, dos primeiros quatro selos, contempla quatro cavaleiros. Quatro é o número da criação, porque o mundo é formado de quatro divisões, de nações, de tribos, de povos e línguas, de acordo com o Apocalipse 7, 9. O apóstolo João contemplou no Apocalipse quatro seres viventes, em meio ao trono. Nós já mencionamos esses seres. Um adagio judaico diz haver quatro coisas que têm proeminência no mundo. O homem entre as criaturas, a águia entre os pássaros, o boi entre o gado e o leão, entre as bestas. A plenitude da bênção material na terra é dividida em quatro metais valiosos e úteis ao homem. O ouro, a prata, o bronze e ferro. Isaías 60, verso 17. Os filósofos também criam em quatro componentes, a terra, o ar, o fogo e a água. Então, esses componentes também aparecem na Bíblia. Terra, água, fogo e o ar. Tão importante para nós. Bom, que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade. E há mais coisas para você descobrir o quatro. Por exemplo, quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o quatro é considerado o número universal da Bíblia. Que Deus te abençoe, que você medite nessas curiosidades e que possa aplicar o seu coração a conhecer mais a palavra de Deus. Amanhã pela manhã nós vamos voltar com uma dificuldade bíblica. Durante o dia, um verso da Bíblia e a noite, curiosidade. Amanhã falaremos do número cinco. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Boa noite.